Tá rolando a maior festa na frente do Quem São Eles. Olha aí o Wilk Neto na parada, veio ver os travestis. Veja! Veja lá como fala a sua serigorda! Bom, hoje é um grande evento bem esperado, que é o Galagay, tá? Já é o segundo, se eu não me engano, ano, tá? Pelo menos é o segundo ano que eu venho. Ah, nem me apresentei, meu nome é Glenda Aquila, tá? A top de Belém. Você é transformista? Qual é a tua opção sexual? Bom, eu sou homossexual, assumido, tá? Eu trabalho com eventos, tá? Com casamentos, tá? Tchau de panela, tá? Enfim, sou drag queen, tá? Trabalho em casas noturnas também, faço show, viajo muito, graças a Deus, tá? E, na verdade, tenho que agradecer também a vocês, tá? Claro que tá o tempo todo prestigiando a gente, ao meu público, entendeu? E das outras meninas, que são muitas. Hoje a casa tá lotada, quem tiver afim de vir no próximo ano aqui ao Galagay. Essa festa vai até o outro final de semana não, vai só até agora. É só hoje o Galagay, mas amanhã, se eu não me engano, vai ter um evento aqui que já tá armado o palco. Agora me conta, peito é silicone ou não? Não, não. Eu sou, durante o dia, eu sou como você, um rapaz. Homem, homem. Sou homem, né? Mas porém, quando me transformo, dou de 10 a 0 em qualquer mulher, tá? Olha, né? Olha aí! Que é um rosto desenhado, um nélite bem afilado, não tenho plástica. Truque. Não tem plástica não, é verdade? Não, eu tenho só silicone e uma repuxadinha no rosto. Segura um pouco no microfone, deixa eu ver como você segura o microfone. Ai, banal... Agora é eu que vou entrevistar ele, né? Então tá, boa noite, tá? Seu nome? Toninho. Não, leva o meu nome, Felipe! Bicho! Então, Toninho, então, Toninho, assim, você curte o que na noite? Ah, eu curto tudo, as baladas estão aí na área, né? Porque você é bem gostosinho, dá uma voltinha. Desfile, desfile também, desfile. Dá leite de galha, vai. Desfile isso. Isso. Agora um beijinho aqui. Ixi! Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, tá? Sejam bem-vindos ao nosso evento, tá bom? Vocês estão meio desanimados, o que é que tá acontecendo? Conta pra gente. Não, vocês estão animados, né? Pela primeira vez que a gente tá aqui, né? Eu tô gostando. Mas vocês são namorados ou não? Não, não, são amigos. São amigos? São amigos. Não são homossexual, não? Não. Mas vocês curtem? Não, ele é. Tu é homossexual? Eu sou. Curte, então, né? Bacana. Normal. Olha só que coisa! Vem cá, menina! Vem, ei, psiu! Ei, ei, psiu! Danadinha! Vamos adentrar pra ver o que que tá acontecendo. Não quer me deixar entrar. Não quer o quê? Me deixar entrar. Por quê? Por quê? Eu sou linguizão. Hã? Eu sou linguizinho. Não sabe dizer? Eu sou linguizinho. Índio? Não. Eu não tô entendendo, senhor. Fala direito comigo. Eu tô. Eu não posso. Eu sou linguizinho. Não tô deixando o senhor entrar. Não. Mas aí, ó. O senhor é boiola? Não. O senhor é bicha? Não. Homossexual? Não. Mas tem que ser homossexual pra entrar isso. Eu sou mágico. Mas tem que ser homossexual? Não. Finge que você... Olha aqui, ó. É um simpatizante. Você come ou não come? É. Eu sou mágico. Que coisa mais linda. Tudo bem? Tudo bem. Me conta, você tá vestida de quê, B? Colombina. Colombina? Nós estamos de um grupo aí de perros e colombinas. Como é que é participar no mesmo lugar com pessoas homossexuais? Como é que é isso? É uma maravilha. Tá. São pessoas maravilhosas. São... Eu acho que bem melhor do que uma festa comum. Com licença. A imprensa é bacana que ela entre em qualquer lugar. Vem comigo. O presidente do evento, Erlandes, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso. Depois de uma festa cheia de glamour. Como é que surgiu a ideia de fazer um desfile, um evento desse? É uma festa que ressalta a cultura gay. Mostrando alegria, divertimento, glamour. O ambiente tá bacana. Eu não sei o nome da banda. É, estão filmando a gente. Olha só que bacana. Eu tô gostando. Tudo bem? Um dos percussores da festa do evento foi o senhor, é verdade? Senhor, não. Tira o senhor. Não, realmente. Quem começou com essa história aqui na escola, foi o melhor nessa boa época da década de 80. Mas antes disso, nós fazíamos o baile gay escondido das pessoas. E esse escondido era sempre num sítio que as pessoas só iam saber quando era, faltando horas para o espetáculo, porque era proibido. E nós, naquela época, eu já fazia do que eu levo pro bairro. Então, realmente, todos os caras que fazem isso há muito tempo. O senhor é a favor ou contra ao casamento homossexual? Eu defendo o direito do amor e o direito que a legislação respeite a união de gays. Porque, veja só, o que aconteceu no Pará, um fato. Que um cidadão bem de vida, viveu por mais de 20 anos. A família abandonou, o camarada era médico, tinha patrimônio. E a família não o amava. Aí, quando o camarada morreu, o companheiro dele não pôde herdar os bens. O apartamento, casa de campo, obras de arte. Aí a família veio. Nós somos herdeiros. Mas se o camarada passou 20, 30 anos da vida, sem receber um abraço, carinho. Agora, porque tem o sangue, o morto já virou herói pra deixar a fortuna. Então, tem que se respeitar o amor e as consequências do amor. Quem sofre o preconceito e enfrenta o preconceito, casa, assume o seu amor, sendo homossexuais, merece, portanto, que a legislação se adeque a esse direito. Eu assumo essa posição, porque não sendo gay, sendo pai, sendo avô, mas tenho o mais profundo respeito às formas de amor. Peraí, eu quero ver! Peraí, Gapit. Olha, gente! É silicone? É silicone o bumbum? Não, eu malho um monte, é tudo sarado, é tudo natural. É natural mesmo? Natural. Sueli, e os namorados, Sueli? Estão por aí, eu tô solteira hoje, eu tô procurando. Sério mesmo? É sério. Tanto homem pra você namorar, você tá solteira? Eu acabei de chegar, eu vim solteira, né? A gente não pode levar o lanche pra festa. Você tá representando o quê, velho? Você tá representando o quê? Bom, eu não tô representando nada. Talvez as mulheres que sejam um pouco agressivas, um pouco pantera. Dá um desfile pra gente, dá um desfile pra gente! Não dá pra esquecer o que você fez comigo, me deixou estar solidão, foi embora sem avisar, não dá pra te perdoar. Tchau, tchau, tchau.